O que você diria para a galera que está ouvindo a gente aí e que ainda está em dúvida se entra nesse mundo de melhoria contínua, green, black ou lean office? Vale a pena? Cara, olha nos meus olhos. Se hoje eu estou feliz, se hoje eu estou realizando uma necessidade que eu tinha de voltar no mercado de trabalho, isso é devido à decisão que eu tomei. É o que o Wilson falou, depende do aluno, sim. É fácil você fazer uma inscrição no Yellow. É fácil para alguns fazer uma inscrição no Green, dividir em 12 vezes, fazer no Black. Para alguns é muito difícil financeiramente já. Mas o que eu digo? Se você não tomou a decisão, tem um jargão que diz como a gente busca resultados diferentes se a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Então está aí, está na frente. É só fazer, entrar com a cara, com o coração. A gente vai aprender muito e vai conviver com esse pessoal aí que é um pessoal fantástico. O pessoal é muito bom. É muito bom mesmo. Você vai fazer muitas amizades. A sua vida vai mudar. Não é só que você vai sair daquele patamar que você estava, talvez profissional, de salário. Cara, vai mudar tudo. Você pode mudar o seu salário. Você pode mudar a sua qualificação dentro da empresa. Você pode mudar a sua visão profissional do que realmente você quer. Então, eu digo isso. Cara, está perdendo tempo. Eu não ganho nada para convencer alguém a estar fazendo isso. Eu faço por carinho, por amor, porque pessoas fizeram isso por mim. Pessoas me incentivaram a continuar, sair do yellow, fazer o green, fazer o office. Se o vício continuar colocando coisas aí, eu vou fazer. Então, se você não fez, você está perdendo tempo. Uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o nosso tempo. Então, amigo, amiga, vamos em frente aí. Entra naquele clube dos clandestinos, entra no lean office, qualquer coisa que o Wilson passar aí é maravilhoso, porque ele é o cara, ele sabe ensinar e sabe do que a gente precisa.